Olá pessoal, hoje estou aqui para contar mais uma incrível história para vocês Inspiradora deste casal aqui, que além de clientes, se tornaram grandes amigos da gente Esse aqui é o Eduardo, né Eduardo? Sim, sim, sim E essa daqui é a Verônica Estou aqui hoje para contar um pouquinho da história deles E eu quero saber, Eduardo, conta pra gente como que era a vida de vocês antes De conquistar esse bem maior, que é o apartamento de vocês Que, por sinal, está muito bonito Como que era a vida de vocês? Onde você morava? Como você morava? Se era de aluguel? Se você morava com parentes, ou na casa da mãe, da sogra? Conta um pouquinho pro pessoal Então, eu morava só com pena de aluguel Muitos anos no aluguel E lutando e batalhando para conseguir um imóvel próprio, né? Já trabalho há 20 anos E sempre perguntando e pesquisando e procurando Mas no lugar não dá certo Então você morava de aluguel? É Você morava bastante tempo? Morou bastante tempo no aluguel? Há uns 9 anos de aluguel 9 anos de aluguel Legal E Verônica, o que... Eu sempre costumo fazer essa pergunta Porque, gente, eu também já morei de aluguel E eu sei de... Várias coisas me incomodavam, né? Pelo fato de morar de aluguel, pagar aluguel E eu pergunto pra você, Verônica, o que mais te incomodava Pelo fato de você estar dolando de aluguel Pelo fato de você estar pagando aluguel O que mais te incomodava durante esses 9 anos? O que me incomodava era o aumento do aluguel Eu tinha aumento salarial, que era de despedido, né? Só que não via esse despedido Porque passava-se alguns meses Tinha o aumento do aluguel E... Que não é barato É muito caro Então eu não me conformava dentro de mim De continuar no aluguel Então cada vez que chegava lá A renovação do contrato Porque isso é normal, né, gente? O aluguel tem os reajustes E você ficava inconformada Eu falava, poxa, meu... E é um dinheiro que... Eu mesmo contorei pra você, já morei de aluguel É um dinheiro que vai e não volta Não é verdade? Não volta E a coisa que eu comecei a pegar a Deus E ter fé mesmo Pra Deus dar a direção Pra conseguir a casa própria E Deus foi o que Ele fez Ele deu a direção E eu pedi E até que eu conheci a imobiliária Conheci o apartamento Fiz algumas visitas Gostei desse E deu certo Hoje eu tô aqui feliz Feliz da vida mesmo Todos os dias eu acordo Isso que é bom Só mais um adendo No que você falou de incomodar Vou contar até um exemplo meu Que aconteceu Eu morei durante 5 anos de aluguel O que mais me incomodava Era o fato de eu não conseguir Decorar a casa da maneira que eu queria De colocar uns móveis de qualidade E quando você mora de aluguel É uma coisa muito imprevisível Às vezes o proprietário pede o imóvel Às vezes tem um parente pra poder pegar o bem novamente Toda vez que você compra um imóvel bacana Aí tem que mudar Quando vai ver aquele imóvel já era Você fez duas, três mudanças Acabou Fora a benfeitoria Às vezes quer trocar uma sanca Quer trocar o piso E aí você vai fazer benfeitoria pros outros Depois você sai da casa E o proprietário ainda aluga Com um imóvel maior que a professora Então isso também me incomodava E o fato de pagar o aluguel também Dessa renovação Muito legal Eduardo, a gente estava até conversando antes aqui Conta pra mim Se no momento que você foi Quando vocês tomaram essa decisão De comprar o imóvel de vocês Se vocês tinham algum empecilho Alguma restrição Algumas dúvidas Tem clientes que Não acostumaram no dia a dia Tem clientes que tem medo Pelo fato de ter uma parcela do carro Às vezes tem um consignado E ele tem aquele receio De não conseguir aprovação do crédito Isso aconteceu com vocês também? É, sim, né? Porque quando a gente começou a procurar A gente foi se preparando Nós vendemos nosso carro Aí quitamos algumas dívidas Assim, no meio do carro Ficamos de a pé Aí nós nos preparamos Ficamos um tempo nos preparando Aí quando ela conheceu a Joyce E começou todo o processo Aí nós falamos Ah, vai dar errado mesmo? Joyce é a corretora nossa da DEF Que fez a transação para eles Isso Aí nós falamos Ah, vamos tentar A gente vai dar errado mesmo Dando errado por errado Vamos lá Que falamos que nada Aí aconteceu Que deu certo Mas é isso que acontece Quando a gente quer muito uma coisa E toma a decisão certa É isso que acontece Olha que interessante O que ele falou É... Ele teve a decisão De procurar De tentar o financiamento Só que na cabeça dele Ia dar o que? Ia dar errado Ia dar errado A gente já sabia Assim, nosso pensamento Era o seguinte Que ia dar errado Aí com o processo tudo Com a documentação Indo atrás Põendo atrás das coisas Aí aconteceu que deu certo Olha que legal, gente Por isso que eu falo pra vocês Às vezes você Que tá indo do outro lado Tá passando pela mesma situação Eu já passei por isso Eu já tive Eu contei pra eles antes aqui Eu morei 5 anos de aluguel Tendo condição de comprar um imóvel Só que por conta desses medos Por achar que comprar um imóvel Era um bicho de sete cabeças Eu nunca me interessei de ir atrás Eu só fui adquirir mesmo um imóvel Quando eu entrei no mercado imobiliário E o fato seguinte Que o que eu pagava de aluguel Aumentou 20, 10% do valor da parceria Outra coisa interessante Então não aumentou quase nada Outra coisa interessante Eles contaram pra mim antes Aqui, gente Rapidinho Que eles pagavam um aluguel De equivalente a quase mil reais Isso Correto Hoje eles estão no imóvel próprio deles Nesse apartamento aqui maravilhoso Que atende tudo o que vocês queriam Espaço, localização E paga apenas 20% a mais Do valor que eles pagavam antes de aluguel E agora é deles Não é verdade? É isso mesmo Agora é nosso É um investimento que é dele Ou pode fazer o que ele quiser no imóvel dele Não vai ter aquela insegurança De chegar o cara aqui bater com o contratinho E falar Ó, aumentou novamente Agora eles estão pagando o que é dele E você que está aí Que está com essa decisão Não tenha medo É o que ele fez aqui Mesmo tendo na cabeça Que ia dar errado Mas algo mais forte Que foi Querer conquistar esse bem maior Que eu considero um dos maiores sonhos Da nossa vida Que é a casa própria Ele foi e Deu certo E você viu Deu certo E antes eu não podia nem comprar uma geladeira nova Agora eu quero fazer Umzinha planejada Isso que é o legal, gente É dar esse Eu falo isso porque Comigo aconteceu a mesma coisa Quando eu adquiri o meu imóvel Eu queria fazer N coisas N coisas Só olhava Sites de decoração É Que nem eu coloquei imóveis planejados É a coisa melhor Que a gente tem na nossa vida E assim A pessoa que não acredita E pode conseguir É importante Não deixe de acreditar Vai, tira as informações Não vai pela cabeça das pessoas Porque ninguém sabe A não ser os corretores Entendeu? Foi o que aconteceu Com o meu filho do Eduardo Muita gente falava Milhões de coisas E no fim Deu certo Então não perca A esperança É o que eu falo isso hoje Para todo mundo Porque eu acho o seguinte Que você não pode desanimar Se você tem um objetivo Você não pode olhar para nada Você tem que ir e conseguir Não pode olhar para as conversas negativas Que sempre tem E o pior também é isso Às vezes a pessoa até quer Mas ele vem um familiar Chega lá Não, você não pode Não sei o que Não é Não, tem que ir para cima Se você quer Tem que ir para cima O objetivo é isso aí Se a pessoa quer Tem que ir para cima Não olhar para nada Nem para ninguém Aí acontece o que? Dá certo Dá certo Esse é o caminho Gente Fico muito feliz por vocês Eu queria só que você Contasse rapidinho Como que foi a experiência De todo o processo De financiamento Foi rápido Que nem vocês conseguiram A aprovação de vocês Qual foi a sensação Disso daí De tudo isso? Ah, eu sei que Quando a gente deu a entrada Foi três dias A aprovação Sei que toda hora Eu ia no banheiro Vem a mensagem De hora em hora Eu ia no banheiro Lá ver a mensagem No zap Da Mari Ela falou Não abre Não, não, não Eu dormia direito Esperando a aprovação E quando veio a resposta? E quando veio a resposta? Nossa, quase caiu Lá do barro Ansiedade muito grande Dá aquela ansiedade Mas é uma ansiedade boa, né? Sim É uma ansiedade boa Mas naquela expectativa E a sensação de vitória? É maior ainda É uma coisa inexplicável Que você acorda E você fala A alegria é que não passa Eu tô no que é meu? Até agora, gente Eu não acordei A alegria é que não passa É muito bom, gente Até eu quero perguntar Só que nada é fácil, né? Porque nada é fácil Tem que voltar Tem que correr atrás Às vezes deu alguma coisa No crédito lá Que não deu Corre atrás pra contornar Pra correr atrás Corrigir Aí depois consegue Uma hora consegue Igual nós Nove anos lutando Mas uma hora deu certo Que bom, né, gente? Deixa eu perguntar pra vocês Nossa, essa pergunta Que eu vou fazer pra vocês Eu lembro como se fosse Quando aconteceu comigo Eu quero saber De vocês Qual a sensação De quando vocês receberam A chave Do apartamento de vocês aqui Quando vocês receberam A chave na posse E vocês abriram essa porta aqui E vocês olharam Qual a sensação Que vocês tiveram Quando você entrou Pisou e falou É meu Ah, eu já queria mudar Na madrugada Eu já queria mudar Eu já queria ligar pro caminhão E trazer os móveis Na madrugada já, cara Eu já tava falando com ele Vem aí Meia-noite aí Pra nós mudar E você, Verónia Você que Qual a sensação Que você teve? Ah, gente, é uma sensação Assim de conquista Que Eu só agradeci a Deus Porque eu entrei Falei no nosso é meu Agora eu não vou mais mudar Acabou Parente nenhum mais Vai falar que Somos Ciganos Ciganos Que falavam Porque é Cigano fica mudando Então é uma sensação Inexplicável Mesmo que eu tentasse Falar Eu não teria explicação Porque a emoção é muito grande Quando você entra Numa coisa que é seu E ninguém mais vai te tirar Eu acho que a pessoa Não pode deixar de lutar Eu acho que Quando a pessoa quer algo Ela tem que ir Tem que ir Tem que ir Tem que vencer tudo, cara Porque quando a vitória vem A alegria é muito grande Só que a luta também é grande Porque é de acordo, né? Se você quer algo muito grande A luta é muito grande Então você tem que ir Não importar nem Olhar pra nada Nem pra ninguém A pessoa tá falando A gente se não vir Ir pra frente Lutar e lutar e lutar Aí consegue E conseguiu Graças a Deus Graças a Deus Gente Espero que você Que esteja passando Pela mesma situação Tem muitos Eu tenho certeza Que muitas famílias Estão na mesma situação Que eles Que moram de aluguel Há muitos anos E que tem esse receio Essas dúvidas Esses medos De dar o primeiro passo Para a gente finalizar aqui Eu gostaria que você Deixasse uma mensagem Para o pessoal Que está nos assistindo Que está nessa mesma situação No processo de decisão Que tem todas essas dúvidas Que tem medo De não conseguir O financiamento Que não foi o caso De vocês Vocês conseguiu Eu quero que você Deixe uma mensagem Para inspirar O pessoal Que está lá do outro lado Qual é essa mensagem Que você pode passar para eles Olha Eu passo a mensagem De não deixar de acreditar De ir Em busca Do sonho Que é a casa própria Que é difícil Mas não é impossível Ainda mais Quando os profissionais São dedicados Igual foram Essa corretora E eu agradeço muito a eles Legal Quer concluir ou não? Quer passar? Não, é o que ela falou Já está bom É isso aí Gente, pessoal Eu queria antes de mais nada Agradecer vocês Por ter recebido a gente Aqui no apartamento de vocês Inclusive ela fez uma torta Muito gostosa aqui O pessoal todo aqui comeu E eu mesmo comi quase tudo Mas assim Queria mesmo agradecer vocês E dizer o seguinte É uma enorme É uma enorme satisfação Para a gente Participar Desse momento Que é tão importante Na vida de vocês Você sabe Que realmente É o que você falou A negociação deles Não foi fácil Mas foi possível Todo mundo se esforçou Ela sabe A imobiliária se esforçou Vocês também cederam Todo mundo cedeu E hoje Graças a Deus Vocês estão aqui Então isso é muito gratificante Então isso é muito gratificante Para a gente E quando a gente vê Esse brilho no olhar de vocês Que é o que Isso não tem preço Para a gente Além de profissionais Do mercado imobiliário Que a gente ajuda O cliente A arrumar o imóvel Mas é muito gratificante Quando a gente vê Esse brilho no olhar de vocês Que nem quando eu cheguei aqui Ela me levou Gente ali na Na lavanderia E tem uma paisagem Muito bonita Nos prédios Uma área verde E ela fala Que ela acorda todo dia E olha para lá E agradece a Deus Por ter dado Essa oportunidade Para eles De estar Por isso que eu acredito Que o imóvel É o grande sonho mesmo Da vida das pessoas Tá Obrigado mais uma vez Tá E gente Recado para vocês agora Se você gostou desse vídeo Dá um joinha Se tiver Outra pessoa Que você conheça Que está passando Pelo mesmo processo De decisão Que precisa de um Currãozinho Que vai se inspirar Com a história Maravilhosa Desse casal aqui Compartilhe E o melhor Se você tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Que eu tenho enorme prazer Eu e a minha equipe Para poder responder E se você quiser fazer Sem compromisso Um planejamento financeiro Para poder ver as condições Porque assim Você Tenho certeza Que A gente vai conseguir Arrumar o imóvel Perfeito pra você Então entre em contato Obrigado E até a próxima história